E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que vocês não me vivem, né, no vídeo. Eu tô tão... entrou num momento emocional tão complicado da minha vida em que eu tenho evitado até ligar a câmera nos vídeos que eu faço em casa pra não eternizar essa energia e essa minha cara. E hoje que eu tô num dia um pouquinho melhor, eu queria deixar registrado algumas explicações aqui. Lembra quando eu me mudei pra cá e eu prometi pra vocês vários vídeos de esquizofrenia a respeito da minha irmã e tal? E não fiz até hoje, assim como aquele curso de inglês que logo quando entrou essa quarentena eu prometi e não consegui dar seguimento, mas que eu ainda pretendo retomar em algum momento. É porque o resultado desses vídeos, eles são tão diferentes de resultados da aula, propriamente dito, que eu fico meio desanimado de fazer, mas eu sei que alguns de vocês estavam fazendo uso e nada mais justo do que eu terminar aquele curso lá, conforme prometido. E eu quero fazer e quero fazer com gosto, como assim, como tudo aquilo que eu faço é com muito gosto, com muito amor envolvido, muita boa intenção envolvida. Mas teve um conteúdo ainda que eu acho que talvez faça até mais falta do que essas aulas de inglês, que foram os vídeos de esquizofrenia que eu prometi. Então, quando eu vim pra cá, eu... Tinha tantos planos, né? Tinha tanta coisa engatilhada aí pra começar. E a gente não fazia ideia de que essa pandemia viria e mudaria todo o cenário. Tô aqui muito perto da praia, moro cercado de duas praças lindas. Eu tava querendo aproveitar muito mais a vida, no sentido de ter rotina saudável, sair bastante. Eu comecei a construir um ambiente muito sadio, muito saudável pra minha irmã. Então, ela tava fazendo chocolates, tava saindo pra vender chocolates. Eu tava conhecendo pessoas nessa de vender bombons que a Lá ensinou ela a fazer. Eu tava começando a conversar com o pessoal ali da área da saúde, em torno da nossa casa. E eu teria excelentes histórias pra contar. Até que veio essa pandemia e isso mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. Inclusive, eu... Ficou inviável praticamente falar sobre a minha irmã, porque eu só poderia falar se eu não tivesse tão emocionalmente tomado. pra que os vídeos eles fossem de certa forma didática. Mais ou menos assim, eu preciso estar bem pra falar sobre o lidar com o familiar esquizofrênico. Pra que isso sirva de material, pra que outras famílias que estão aí com seus amados, adquiridos, recém-surtados, pra que esse vídeo seja bom pra eles. E não tô em condições. Tenho passado uns perrengues complicados com a minha irmã. E quando eu assumi essa nova vida que eu assumi, eu assumi porque eu já tinha amadurecido. Eu considerava que já tinha amadurecido o suficiente pra conseguir conciliar todas as coisas que eu teria que conciliar. E, aliás, modéstia à parte, eu acho que eu tenho feito isso muito bem. O que a gente não esperava é que, assim, eu teria que proibir a minha irmã de sair pra qualquer lugar que fosse. É simplesmente porque eu não confio que ela vai conseguir seguir os protocolos de segurança da maneira correta. Então, como é que eu vou deixar minha irmã vender chocolate na praça, num bairro, onde as pessoas, elas usam máscara o tempo todo, mas elas tiram na hora de falar quando encontram aquelas pessoas que elas amam e em quem elas confiam. Porque aqui, eu não sei como que tá na cidade de vocês, mas aqui, assim, as pessoas usam máscara porque agora todo mundo usa e tem que usar. Só que aí, quando elas encontram aquela amiga do peito, aquele camarada, aquele... né, aquela pessoa em que você confia porque é gente boa, aí você tira a máscara e joga no pescoço e abraça, cumprimenta, fala, mostra a coisa no celular, respira pertinho. E, assim, como que a minha irmã, na condição dela, ela teria condições de conversar com pessoas e se proteger e tomar a iniciativa de... de calterar, digamos assim, de calterar o mau comportamento. Porque a minha irmã, como esquizofrênica e como... de certa forma, limitada, ela poderia perfeitamente, ela poderia perfeitamente seguir protocolos de iniciativas de terceiras pessoas que foram tomadas. Então, se a pessoa, ela usa a máscara e não chega perto, minha irmã também não vai chegar perto, ela também vai manter a máscara dela. Agora, se uma pessoa fala, Oi, Márcia, abre um sorriso enorme, tira a máscara, joga no pescoço, vai lá dar um abraço nela, ela não vai recusar esse abraço porque ela simplesmente não sabe reagir, ela não sabe tancar esse tipo de coisa. Aliás, tem gente que não é esquizofrênica e também não sabe, né? E todos esses conteúdos que eu prometi pra vocês que a gente faria e teria sobre esquizofrenia, não chora não, bebê. Tô aqui com você, meu amor. Tô aqui. Isso. Isso aí. Que linda. Todos esses conteúdos que eu prometi pra vocês, eu quero que eles venham no momento certo em que eu possa realmente compartilhar. Agora, eu acho que eu tenho uma coisa a mais, que é como foi introduzir a Márcia Minha Nova Família e como foi apresentar a Márcia pra Minha Nova Família. Né? Bebê que não conversa ainda, mas já sente muita coisa. E esses vídeos, eles não podem sair agora porque as coisas, elas ainda estão acontecendo. Mas se tem uma palhinha que eu posso dar, sem expor muito, vai chegar uma hora que eu vou poder abrir isso tranquilamente com vocês, mas não está no momento certo de fazer isso ainda. Mas uma coisa que eu tenho pra compartilhar é a dificuldade que vocês talvez tenham a conseguir um cônjuge, por exemplo, ou namorado, ou namorada. Como é difícil você convencer, não convencer porque a Lari, embora ela não se ache, a Lari é uma pessoa extremamente inteligente. E foi essa sagacidade dela, não acadêmica, assim, que me encantou e que fez eu me apaixonar tanto. O difícil é você conseguir apresentar o Sméagol por trás do Gollum. Quando a pessoa é esquizofrênica, quando ela é bipolar, quando ela tem algum transtorno aí. Porque a minha irmã, ela... Imagina uma pessoa com Alzheimer. Imagina o seu pai ou o seu avô com Alzheimer e ele não lembra mais quem você é. E não só ele não lembra quem você é, mas como ele atribui qualidades a você e ele tem certeza que você é daquele jeito lá. Então, aquela pessoa... Aquela pessoa que mais te amou a vida inteira. Imagina... Vai, olha... Olha a minha cara olhando pra Lana. Imagina aí eu um dia velho com Alzheimer, sendo que essa doença, tipo, corroeu boa parte das minhas memórias, ou talvez todas elas, ou não me dão acesso às minhas memórias quando eu preciso e me impedem de reconhecê-la. E aí eu olho pra Lana um dia e falo assim, você é uma vagabunda, você não presta, você é uma... E começo a atribuir uma série de qualidades. Você já pensou como seria pra mim não ter controle sobre as minhas facultades mentais? E você já pensou como eu me sentiria hoje? Como eu me sentiria hoje se eu me visse com 90 anos insultando a Lana, xingando a Lana, maltratando a Lana por conta de uma doença e não por quem eu sou? Porque olhem pra mim e olhem se eu teria coragem de judiar dela, de maltratá-la, ou de tratá-la com desamor, ou de ver alguma maldade nela numa criança de um ano. Não, não conseguiria. Mas talvez um dia ela seja a pessoa que eu mais ame nessa vida e no momento em que uma doença me afete, eu posso simplesmente não conseguir manifestar esse amor. Por simplesmente não conseguir reconhecê-la e não conseguir entregar isso. Nesse momento me destruiria ainda mais Fausto Consciente olhando o Fausto E12 e com Alzheimer de fora. me machucaria muito, me sangraria muito, me deixaria muito triste ver a Lana se machucando pelas minhas palavras ditas proferidas por um Fausto sem mais, sem domínio de suas faculdades mentais. Bebê, olha aqui pra mim. Mostra que você aprendeu a dar beijo. Tá acabando já, já vou aí te pegar. Tô aqui, meu amor. O que acontece é o seguinte, minha irmã, ela é um Sméagol dócil, infantil até, de coração muito puro e ela tem um golem. Esse golem faz com que ela desobedeça, faz com que ela quebre tratos que a gente fez dentro de casa, do tipo, não, você não vai lavar a louça, você não vai mexer nessa panela, você não vai mexer nessa caixa. Ela tem alucinações, ela tem um lado golem dela que pertence à doença dela, que faz ela mexer naquela caixa o tempo inteiro. Ou mexer na panela o tempo inteiro, ou comer alguma coisa que não era pra que ela comesse. E perceba que aí não entra uma mesquinharia em relação à comida. Entra uma preocupação com o controle dos excessos, do consumo convulsivo de alguma coisa que ela não deveria comer. Tudo isso precisa ser muito cuidado. mas um dos grandes desafios que eu percebo na minha casa e eu imagino que vocês que estão com uma pessoa amada recém-surtada também passem é o fato da manifestação do desamor. E o recado que eu tenho pra dar pra pessoas que estão se aproximando de outras pessoas que têm familiares esquizofrênicos percebam essa situação. Quando a minha irmã diz que ela escuta alucinações e que essas alucinações fazem com que ela provoque a Lari porque elas não gostam da Lari não se trata não se trata de conscientes e subconscientes. Não se trata por exemplo de eu fausto sóbrio dizendo que te amo e depois de alcoolizado dizendo que te odeio. porque o álcool ele tem um efeito desinibidor. Então eu vou beber e eu vou ter coragem de manifestar um lado que eu não tenho. Então um lado de valentia que eu tenho medo de mostrar porque eu tenho medo de apanhar no fim. Um lado romântico que eu suprimo porque eu acho que eu vou parecer um babaca. Um lado impulsivo sexualmente digamos assim que eu fico com medo de manifestar porque eu tenho medo de uma represária moral. Um lado percebe? percebe? Você pode se declarar ou pode querer transar com uma pessoa que você não teria coragem por algum inibimento. O álcool ele tem um efeito desinibidor. Então a pessoa quando ela usa álcool e ela diz eu te odeio eu acredito que você pode ter fortes suspeitas de que ela esteja falando a verdade. chora não estou aqui tadinha ela quase chora e ela segura o choro para não fazer barulho e não vem ela quer atenção e eu fico olhando para ela e ela abre um sorriso de novo está com a cara linda de quem quase vai chorar. O esquizofrênico ele não tem esse lado o lado Sméagol e o lado Gollum eles não são conscientes subconscientes. O que eu quero dizer com isso é que a minha irmã ela tem esse tipo de alucinação com qualquer pessoa que seja então o fato de ela ter uma alucinação que faz com que ela te provoque para te tirar de sério porque na verdade ela escuta alucinações que querem te tirar de sério porque na verdade ela não gosta essas alucinações não gostam de vocês e assim eu estou até me preparando para o tanto de comentários que aparece gente que acredita em identidades e espíritos e possessões mal resolvidas minha irmã claramente tem alucinações que não querem dizer nada a respeito do real sentimento que ela tem pela pessoa então a minha irmã escuta alucinações dizendo que eu vou expulsá-la de casa ou que eu vou deixar ela sem remédio ou que eu vou fazer com que ela passe fome e nada disso nunca se prova mas no momento do surto no momento em que ela escuta essas vozes aquilo é real e nada tira da cabeça dela é que aquilo é real então imagina a dificuldade que eu tive e que eu tenho de ver os sentimentos da Lari feridos pelas confissões que a minha irmã faz a respeito das alucinações que ela escuta e não e não permitir e não permitir que a Lari se convença de que na verdade tudo aquilo é fruto de um subconsciente e de um lado que a minha irmã tem de fato entende entende essa diferença esquizofrenia é uma doença muito mais complexa do que aparente assim na superfície e ela tem que ser estudada e se a gente não consegue estudar tudo então a gente troque histórias de vida e familiares esquizofrenicos não fazem isso por medo da falta de compreensão eles escondem eles protegem eles respeitam e eles não querem falar a gente tem sérios problemas para falar sobre doenças sobre limitações e morte e eu acho isso de uma imbecilidade cultural enorme não estou te chamando de imbecil perceba isso a diferença de um comportamento cultural que eu acho imbecil e a imbecilidade da pessoa e é por isso que a gente tem que mudar determinados traços culturais e a gente tem que falar abertamente se os familiares esquizofrênicos eles começarem a contar histórias a gente começa a perceber que essas histórias elas são muito semelhantes que o jeitão as características pessoas de um e outro diferem mas que a doença ela tem pilares muito semelhantes e que faz com que a gente veja isso como um efeito da patologia e não do coração da nossa pessoa amada esse é o recado de um vídeo que deveria pertencer a uma série muito maior que eu não estou conseguindo fazer mas que eu deixo aqui espero que seja útil de verdade para vocês que convivem com o problema deixa depoimentos aqui embaixo também e vamos trocando experiências isso é muito importante gente força para todo mundo saúde para todo mundo que se inscreva que não não sé photos e aí Obrigado.